Olá a todos, muito bom dia! Hoje é domingo, dia 8 de janeiro de 2012. Já chegamos aqui na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. E hoje eu estou aqui bem acompanhado. Pode ser? Veja aí. Que é isso, rapaz? De língua não, rapaz. O Nicos, diga aí, olá, tudo bem? Olá, peidão! Oi, diga feliz 2012! Hoje eu vou colocar minha peça! É, Nicos. O Nicos está todo agitado. Sim, e o Levi. E o Levi ali atrás. É o Levi e o Nicos. E o papai peidão. Olha! Olha! Desse doigão. No Salvador. Aqui na cidade de Juazeiro do Norte. O que era? O Brasil! Não é isto, Nicolas? Não! Tudo bem aí? Tudo bem, peidão! Olha, rapaz! O Levi aí! Diga lá, Levi! Tudo bem, pessoal? Tudo bem, peitão! Passa a cosca aí, no Levi! Foi boa? Foi bom! Sua zebras do racho! Feliz 2012! Valeu! Valeu! Tchau! Não, pai! Tchau! Uma outra!